Fala aí galera, ah já começou a gravar, tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês com esse aplicativo aqui e ver se o carro é roubado ou não Eu vou botar qualquer placa aqui, eu não sei Bora ver se aparece algum Olha Peguei um Peugeot 207HBXR, cor prata 2010, Maceió Alagoas, até treino de maia, licenciamento, chassi, é usado pelos policiais galera, esse método Anúncio de bosta, vamos Vamos de novo, digita a outra HLO 5363 Voyage, prata 2012, Belo Horizonte Galera, tá sem restrição Vou ver se eu acho algum roubado aqui Com restrição né, bora lá OHL Vou ver se eu acho que é Roraima, acho que é Roraima galera, vamos lá, tô aqui com o fone São Paulo, sem restrição São Paulo, sem restrição Gevrolet Camaro, olha, peguei um Camaro galera LMH 1111 E Gevrolet Camaro, ZLIC 2012, 2013, Boytudava, Boytuva, São Paulo, chassi, beleza Galera, esse aplicativo aqui é o Master Placa, só que na Play Store, mas eu peguei com o meu tio que é sargento, sabe Vamos da militar, vamos lá, PHO 77777 Bora ver, bora ver Opa, quero pegar algum carro dos Estados Unidos, mano ZZ Vamos ver se tem algum carro com essa placa não encontrada Ah, otário GHL Mano, tá travando, bai GHL Não M, N, O E, H, N, M, H Tá dando B, O aqui, véi Um Honda, um Abyss, Vermelha, Patos, Paraíba Uma B, Sem Restrição Galera, já já volto Rapidinho aí, vou ver aqui alguma placa, alguns veículos furtados e já já volto E aí galera, achei essa aqui, o Ambrose, OLE85, dá pra ver aqui que a placa tá adulterada O 8, o 8, o 8, o AVC é 6 parece, o 0 ele abuterou do lado esquerdo Vamos lá, tem outra moto ali Vamos ver, OLE85, o 8, o 4 OLE85, o 8, o 4 OLE85, o 8, o 4 Tá consultando a placa Sem restrição, tá dando Voyage É a placa que tá adulterada galera, aí marca em outra Aí tipo É A polícia vê essa moto Essa aí já cai Tá ligado Deixa eu ver aqui Vamos ver essa roda aqui JQKC JOC9876 JOC9876 Deixa eu abrir a galera 9, 8, 7, 6 Achei Bora ver se dá com restrição Roubo furto Achei Honda XR250 Tornado Honda acertou, mas não era vermelha, era preta Achei aí, Juazeiro, Bahia Rio Grande do Norte Até 33 de agosto Roubo e furto galera, tá dando aí Ainda tá furtada essa moto Não foi recuperada ainda Pelo dono Quem for dono aí, ó Já tá vendo aí, ó Vamos lá pra outra placa Galera Ai, ai Vou ver outra placa aqui, galera Outra placa, galera Vai, 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 vai Tava adulterada aquela placa, galera Vamos ver outra aqui Ver se a gente acha De boa Nois Vou ficar com essas rondas Que pros unitais delegados Recuperam quatro motos roubadas Deixa eu ver uma placa Delas Eita Placa Duta errada Do caceta Véi 1M O cara Tô N2 NT Eu não sei nem Agora é MVX 1612 MVX 1612 MVX 1612 MVX 16 Vamos ver se dá restrição aí Roube furto Sem restrição Vamos dar Poxa Então é isso aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Falou